Música Fala galera, a Vitória é trazendo mais um vídeo de Color Switch E agora galera, nesse vídeo eu quero mostrar os Game Mods, tá? Que os Games... Opa, desculpem, os Game Mods é aqui Os Game Mods, e eles são bem legais Vamos nesse Game Mods de Challenge Challenge? É... Vamos de... De... Como é que tem aqui? Vamos de 4 em 4? Não, vamos de... 8 em 8, é, vamos de 8 em 8 Aqui tem já... 8, 16, 24... É, vamos de 8 em 8, vamos na primeira fase A primeira fase, cara É o mais fácil que tem Vamos lá Gostei É... Vamos mudar aqui Eu comprei um bocado, mas eu quero usar a bolinha aqui Ó, normal Pra fase 2 E aqui, ó, já mudou Um pouco Ai Como é que eu tô ajeitando aqui o fone Bora lá Bora lá Ai Sobe Opla Ih, essa passei Ai, eu gostei Primeiro aqui Essa outra foi quase De boa Consegui Passando E essa Fácil também Pronto Pronto Vamos pra 5 Opa Vamos lá Ai, caramba Quase Essa aqui foi De pouco Ah Ah É Passei Passei Agora sim Passei Yes Opa, um negócio aqui, tá Agora que tá ficando complicado 6 terminada Vamos pra 7 Eita Esses Esses Complicados Ainda não Ficaram tão Complicados Ai Quase Pronto Agora vamos pra Oitava Pra Finalizar Ah Caramba 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 Yes Passei Galera Bom Então É isso O vídeo Vai ficar por aqui Eu vou fazer De 8 Em 8 Eu parei Na 8 É Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrever Ainda tem A médio O médio Já tá Complicado Rado Eu ainda não fui Eu tentei no médio Eu não consegui passar Dessa 42 Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de escrever Deixar o like Compartilhar E valeu Falou E até a próxima Fui Tchau